E a gente começa essa edição fazendo um alerta. O número de celulares furtados ou roubados não para de crescer em toda a região. E um estudo de uma plataforma de pesquisas traça o perfil de internautas que já passaram por isso. E tem muita gente, viu? É que 5 em cada 10 pessoas já foram vítimas de crimes como esse. A Adriana ainda estava pagando as prestações do celular quando levaram o aparelho. Essa foi a segunda vez que a empresária foi furtada. A primeira vez foi num show, muito, que eu estava muito assim, doida para ir nesse show aqui em Aracatuba. Eu estava muito esperando. O segundo roubo, Jéssica, foi um prazo assim, eu acho que de uns 8 meses, mais ou menos, depois. Que foi que eu fui fazer a compra para o meu brechó lá em São Paulo. O alto índice de desemprego, a crise econômica e a popularização dos smartphones são alguns dos fatores que têm feito aumentar a incidência de roubos e furtos de celulares no Brasil nos últimos anos. Mas, por aí, não dá para saber ao certo quem já passou por uma situação como essa. Mas um estudo de uma plataforma de pesquisa sobre o mercado de conteúdos móveis traçou um panorama das vítimas desse crime. Segundo o levantamento, de julho de 2017 a julho de 2018, subiu de 39 para 49% a proporção de internautas brasileiros que já tiveram celular roubado ou furtado. Mas o roubo é mais comum que o furto. 63% das vítimas disseram que da última vez foram roubadas, enquanto 37% foram furtadas. Além disso, a maioria foi vítima de crimes como esses apenas uma vez na vida. Mas teve gente que passou por isso duas ou até três vezes. Por isso, para evitar a dor de cabeça, muita gente já compra o aparelho e faz logo um seguro. Nesta loja em Aracatuba, a procura pelo serviço tem aumentado significativamente. A venda aumentou nesse seguro de celular a média de 70% a 80% aqui na loja. É, mas se você não é desses de se prevenir, é bom ficar sempre atento. No caso de roubo ou furto de celular, o melhor meio para tentar recuperar o aparelho é a denúncia. Por isso, a polícia militar explica com detalhes o que a vítima deve fazer. Tem o número do e-mail já guardado em outro lugar, não só no aparelho, porque às vezes o aparelho vai ser furtado, você não tem como consultar. Em outros lugares, com outras pessoas, para quê? Para que você possa fazer esse bloqueio, para que a polícia também tenha, dependendo dos aparelhos hoje, dá para você rastrear o aparelho. Ainda de acordo com o estudo, quase metade das vítimas seguiu esse caminho, registrou o boletim de ocorrência. Mas outras pessoas só bloquearam o chip e o aparelho, ou se não, tentaram por si só rastrear o celular. Sobre o perfil das vítimas, ficou claro que os homens são os principais alvos dos bandidos. Em 2017, 38% deles disseram que já haviam ficado sem o aparelho depois de um episódio de roubo ou furto. Mas no ano passado, o número subiu para 56%. Precisa usar o celular, dá uma olhada no ambiente para ver se não tem pessoas suspeitas nas proximidades, lugares ermos, evitar lugares ermos. Quer fazer caminhada? Faça caminhada na avenida, faça caminhada em um local que tenha bastante pessoas. Evite estar sozinha e com um celular. Vamos lá.